Redmi Note 11T Pro ou Redmi Note 12T Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto no Redmi Note 11T Pro, como no Redmi Note 12T Pro, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5080 mAh. Referente ao peso dos celulares O Redmi Note 11T Pro, pesa 200 gramas, e tem 8,87 milímetros de espessura. Já por sua vez, o Redmi Note 12T Pro, pesa também 200 gramas, e tem 8,87 milímetros de espessura. Referente à tela Tanto o Redmi Note 11T Pro, como o Redmi Note 12T Pro, ambos os celulares vêm com uma tela IPS LCD, de 6,6 polegadas, Full HD+, com 144 Hz, com 407 ppi. Referente às câmeras Tanto no Redmi Note 11T Pro, como no Redmi Note 12T Pro, em ambos os celulares você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, tanto o Redmi Note 11T Pro, como o Redmi Note 12T Pro, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Redmi Note 11T Pro, você vai encontrar o processador Dimensity 8100, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Redmi Note 12T Pro, você vai encontrar o processador Dimensity 8200 Ultra, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Redmi Note 12T Pro, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Redmi Note 11T Pro, ou Redmi Note 12T Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.